Fala Carlão, aqui no Leadership Meeting da DSM América Latina, aqui no Guarujá. Rapaz, a prateleira de cima da empresa está aqui, de todos os ângulos. Eu que estou acostumado, vocês estão acostumados a me ver aí no agronegócio brasileiro, e eu sempre digo que a prateleira de cima do agro está presente. Hoje, vai ser um falar Carlão diferente, aqui do meu lado está o Luiz Magalhães, ele é vice-presidente da DSM de Nutrição Humana e Saúde. E, ó, tem... o cara me deu uma aula aqui agora há pouco. Ô Luiz, tá bom, querido? Tô ótimo, como vai, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Obrigado vocês, obrigado. É o seguinte, o pessoal já conhece muito a DSM da marca Tortuga, por conta da marca Tortuga, mas o que muito pouca gente no agro sabe é que a DSM está no dia a dia mesmo da saúde de nós seres humanos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, a DSM está presente realmente em todas as casas, ou quase todas as casas dos consumidores, né? Que a gente está presente não só em alimentos, em bebidas, na parte de suplementos alimentares, também estamos na parte farmacêutica e também estamos na parte de programas de governo ou programas de ONGs para melhorar a parte de fortificação. Hoje, mais ou menos, nós estamos impactando 350 milhões de pessoas na América Latina. Isso é mais da metade da população da América Latina. E essa é a grande vantagem e a grande diferença da DSM. A gente está trazendo uma vida melhor para essas pessoas, dando saúde, dando nutrição para ter um futuro melhor. Olha, faz o seguinte, me dá um exemplo assim, mais prático, de coisa que eu estou... Eu tenho o DSM, mas não sei que tenho. Você tem várias coisas, né? A gente tem... Eu vou falar de uma coisa mais simples. Em alguns países da América Latina, nós temos açúcar fortificado com vitamina A, porque tem carências em alguns países. Temos arroz fortificado, tanto com vitaminas como minerais. E temos, em alguns casos, também farinha. Muitos casos de farinha na América Latina. Isso é para pegar a base da pirâmide. Pessoas que não têm condições, de repente, de ter aquela nutrição que deveria ter. E temos um caso de programa do governo, que eu gosto muito, que se chama MixMe, que é um sachê de uma grama. Esse sachê vem em uma caixa de 30 unidades e serve para você colocar na alimentação da criança. E toda a parte nutricional necessária para uma criança está nesse sachê de uma grama. A criança toma um sachê por dia, tem 30 dias e um mês. Ela está super alimentada e super nutrida. Você me falou um negócio interessante, até pelo meu layout. Quer dizer, não é porque eu estou nesse layout que eu estou bem nutrido, não é isso? É verdade. Não necessariamente. Na realidade, a gente tem um paradoxo muito interessante na América Latina. E não só na América Latina, no mundo. Que a gente tem, de um lado, pessoas que não têm fome, que não têm comida suficiente. E, por outro lado, nós temos pessoas que estão com obesidade ou sobrepeso. E não necessariamente essas pessoas que estão com obesidade, elas são mais saudáveis que as pessoas também que não têm essa obesidade. Pelo contrário, às vezes ela pode estar obesa, o que a gente chama de fome oculta. As pessoas, na realidade, estão com obesidade, mas não estão nutritivas e não estão com uma saúde boa. Ô Luiz, qual que é a sua formação? Eu sou administrador de empresas. Estou na DSM há um ano e quatro meses. E todo dia que eu venho para essa empresa, eu lembro que uma das coisas que faz eu levantar da cama todos os dias e vir todos os dias para trabalhar é o propósito que essa empresa tem. É o propósito de melhorar a vida de cada uma das pessoas e dar melhor saúde e nutrição para todo mundo. Ô Luiz, você é um craque, viu? Você não dá cuidado. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Carlão. Prazer. Gostei muito do nosso bate-papo. Escuta, você trabalha onde? Em São Paulo ou você fica rodando por aí? Eu trabalho em São Paulo, mas rodo o mundo. Querido, obrigado. Uma hora dessa você vai vir aqui explicar de novo para nós mais detalhes, mais coisas ainda. Quando vocês quiserem, tá? É um prazer, tá? O prazer foi meu, viu, Luiz? Um abraço. Tchau. Falei aqui com Luiz Magalhães nesse maravilhoso encontro da DSM. Aqui as melhores cabeças da empresa presentes aqui. Esse Fala Carlão, show de bola vai ficando por aqui.